Você falou do cara que foi xarope lá, que foi ele que talvez nem tenha tanta culpa, que a galera insiste muito nesse cara, né? Que o Flo fez tanto sucesso, que marcou, né? Virou um meme, mas talvez não seja. Ah, eu acho que toda conversa eu aprendo alguma coisa, tem algo de legal, mas teve conversas que foram assim, não foram muito agradáveis, mas... Acho que não é legal ficar falando de qual eu não gostei mais. Mas tem assim, você especificou uma coisa que eu achei bem legal, o Entertainer, que é aquele cara que liga o modo quero render, e um cara que é fluído, que é um papo gostoso, qual que você prefere? Acho que o cara que está fluído, né? Agora, se você quiser que eu fale dos estereótipos do péssimo convidado, tem vários. Fala, fala. Tem o convidado palestra, que é o cara que tem todo um conteúdo que ele já veio preparado para dar no podcast, ou seja, não é uma conversa, você tem que seguir a linha de raciocínio dele, porque ele só veio preparado para falar aquilo. Então, se você falar qualquer coisa que foge daquilo, ele vai falar, mas vamos voltar para aquilo. Esse é o palestrinha. Aí tem o convidado entrevista, que é o cara que ele acha que ele é o ser mais importante do universo, e ele está ali para ficar parado, enquanto os caras que são os donos do programa perguntam para ele. E ele não faz a menor questão de fazer qualquer esforço, entendeu? Porque ele já é fodão. Então, você pergunta para mim qualquer coisa. Vou perguntar para você, vinteiro. E aí, como que é tocar a sexta sinfonia de Bach? Como você tocar essas músicas clássicas pica? Aí você responde para mim. Ah, é legal. E olha para mim assim. Mas não é ignorância isso. A gente já entrevistou muito convidado ruim. Normalmente, os funkeiros, eles são muito ignorantes. Eles não têm o que falar. Músicos em geral. E tem aquele músico virtuoso também, que ele é muito chato. Você fala com ele, ele... Ah, porque eu fiz a música assim, assado, num dia que eu estava apaixonado. Eu coloquei o nota si bemol, fui para lá. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Ninguém quer saber como você fez a tua musiquinha ali. Merda. A tua música só faz sucesso porque deu o viu. Alguém divulgou. Não é porque ela é boa. Porra. Isso aí. Pela punta.